Meu povo abençoado, bom dia Já estou aqui na luta Terminar aqui a minha parte aqui Nesse carro, apenas esse trabalho que eu comecei Vou terminar, mas ainda falta muita coisa Para a gente prosseguir aqui Para a gente terminar mesmo, dizer que está pronto Vou terminar aqui Vou mostrar aqui uma coisinha para vocês Que não é fácil, muitas das vezes Muita gente fala, mas não entende Só quem está fazendo é que entende Tá, e as vezes A fábrica, fabrica O veículo, um carro desse Quando é fabricado galera, na fábrica Onde ele é Produzido, esse chassi Esse Chassis A minha língua está meio enrolada Esse chassis Ele é feito Com robôs, ser humano E robôs, máquina E ser humano, tá Então vou explicar um pouquinho aqui para vocês Eu estou com dificuldade aqui Para uma peça que eu tive que desmontar No meu carro não era assim Antigamente não era assim Eu não sei se o caminhão é dessa forma Eu acredito que não Tá Isso aqui é um chassi 1620 De um ônibus, 1620 Eu vou mostrar aqui E vou explicar para vocês a realidade Que a fábrica é triste Um carro desse na fábrica Ele é virado de ponta cabeça Vira ele para o lado de baixo para cima De todo jeito Então lá para fazer é facinho Depois que está pronto para a gente Consertar ele Para a gente colocar alguma peça Fica difícil E aqui eu estou passando por dificuldade um pouco Para poder colocar os pinos de mola Porque aqui é uma carroceria É uma carroceria de ônibus Ela é fechada Tá Ela não é um caminhão Que a carroceria é aberta Você tem espaço para tudo Não é Aqui é diferente Então aqui Está difícil Porque eu quero colocar aqui uma peça E eu tive que desarmar Tudo aqui Tirar fora Para poder tirar Porque senão não sai É difícil Tá Outra coisa que eu quero dizer a vocês Vocês olham aqui Veio eu trabalhando assim Vê essas condições aqui O chão do jeito que está a terra Porque não tem como não ser assim Esse ônibus Faz muitos dias que não foi lavado Ele roda dentro da cana Dentro do canavial Puxando o trabalhador Então ele foi parado Essa semana Para manutenção Para a gente trocar Algumas peças Que não está em condições de rodar Aí com isso A gente está aqui Nessa sujeira Tá Vou mostrar para vocês Explicar um pouquinho aqui A realidade Como que é Para poder você fazer Esse procedimento Tá Vamos para o vídeo galera O vídeo aqui Mostrando aqui Como é a luta A batalha de Zé Luiz de Jesus Se inscreva no canal galera Estou esperando vocês Se gostar do vídeo Deixa aquele like Compartilha o vídeo Para mais pessoas ver Para o Youtube ver Que esse trabalho É abençoado por Deus E um abraço Para os amigos Bom dia Vamos começar o nosso trabalho Aqui direitinho Olha aqui minha galera Vocês podem perguntar Assim Olha tudo assim Olha a sujeira Olha quanta terra Agora é por isso galera Olha Esse carro não foi lavado Olha que sujeira Olha Você está vendo Foi encostado aqui Quebrou o parafuso de centro Foi encostado aqui Para trocar Tá Já troquei o parafuso de centro Está aqui Está trocadinho aqui Tudo no lugar Está faltando colocar aqui O estabilizador Apertar os grampos Agora o problema todo O problema todo É aqui galera Eu vou mostrar para vocês aqui Para poder vocês Não dizer assim não Que o cara Que não sei o que Galera Essa peça Olha Está vendo essa peça aqui Isso aqui é um suporte do jumelo Onde pega o pino Olha O pino Eu vou mostrar aqui Para vocês direitinho Olha Isso aqui é o pino Isso aqui é a bucha Olha Olha aqui a bucha Está vendo É a bucha que entra nesse pino Esse pino entra aqui Está vendo aqui Esse pino vai entrar aqui Que prende o fecho de mola Olha aqui Está vendo Você está vendo aqui Como é Essa peça Ela pega aqui Olha Olha aqui onde ela pega Você está vendo O chassi furado aqui Onde a gente poderia bater Esse pino de lá para cá Só que Essa peça Entrando aqui Tem o degrau Da porta do ônibus Olha aqui Isso aqui é o degrau Da porta do ônibus Traseira Não tem espaço Para poder tirar Esse pino Aqui Que sai dessa mola Está vendo Não tem espaço Tem que tirar O jumelo Fora Com o suporte Para poder trocar No lugar Que era para ser O lugar de tirar Aqui colocaram Essa peça Olha aqui Você está vendo aí Essa peça aqui De segurança Da carroceria Agora eu pergunto Eu pergunto a vocês Essa peça aqui Essa peça aqui Ela não poderia ser Mais para aqui Um pouquinho Ficar mais afastado aqui Para aquele furo Que tem aqui Dentro do chassi Ficar fácil Para a gente Colocar esse pino Aqui Ficava mais fácil Para a gente Tirar ele O contrário Entendeu Tirar para cá Porque aqui Tem o degrau Da porta Já cortaram Essa cantoneira Aqui Para poder Melhorar a situação Entendeu Já cortaram A cantoneira Mas infelizmente Não dá certo Tem o degrau Da porta A não ser Que corte Esse degrau Aqui Mas não pode Como é que vai fazer Isso aqui É uma porta Traseira do ônibus Entendeu Então com isso É essa dificuldade Toda para poder A gente Fazer esse procedimento É difícil demais Mas a gente Tem que fazer Tá Então é isso Galera Aqui também Tem que trocar Os parafusos Do estabilizador Quebrou Depois tem que olhar A cuica Ela está com folga A cuica de freio Aqui Mostrar para vocês Aqui Isso aqui É o grampo de mola Que a gente Vamos Colocar no lugar Que é os parafusos Do suporte Essa cuica Aqui Tá vendo Aqui Tá apertado Danado Essa cuica Aqui É porque Está travado Ele está travado Mas essa cuica Aqui Essa catraca Aqui Isso aqui É uma catraca De freio Ela está Com problema Essa catraca Não está Regulando o freio Não está acionando Então a gente Tem que Tirar ela fora Para isso Nós vamos ter Que derrubar Esse barro Eu não sei Como é que vai ser O que eu estou pensando Aqui É quando Terminar tudo Tirar ele daqui Dar uma limpeza Aqui na rua Entendeu Para poder Fazer O procedimento Que não é fácil Entendeu Então muita gente Então muita gente fala Ah porque não sei Venha trabalhar Com ônibus Trabalhar com mecânica De ônibus É completamente Diferente de caminhão O caminhão Ele tem mais espaço Ele é mais alto Entendeu Fica mais fácil Para a gente trabalhar O caminhão É dessa forma aqui Olha o mesmo lado Olha como é aqui Aqui tem mais espaço Está vendo Mesmo assim Cortaram a cantoneira Aqui Que ela vinha para aqui Para aqui Aí chegaram e cortaram Para ficar mais fácil Para poder mexer Com o fecho de mola Entendeu Então gente É desse jeito Muita gente acha Que é fácil É fácil E tal Não é não Não é não Isso aqui é um ônibus Tem que ser escorado Dessa forma Está vendo aqui Tem um macaco Que chama Chicão Que levanta aqui Mas eu não tenho ele Eu levanto com o outro macaco Mas isso aqui é seguro Pode olhar aqui Que está seguro Aqui Está vendo aqui Isso aqui não balança nada Está bem seguro Aqui para fazer O procedimento Está vendo minha galera É desse jeito Está Isso aqui é o ônibus De um amigo meu Ele Vou trabalhar com ele E quando eu tinha o meu Eu mesmo fazia manutenção Conversei com ele Eu disse a ele Não eu faço a manutenção Do seu carro Se preocupa não Que a gente vamos fazer E eu estou aqui Fazendo esse procedimento Trocando aqui O parafuso de centro Trocando a bucha das molas Entendeu Que as buchas não prestam Está tudo ruim Ontem ele comprou Olha que as buchas Isso aqui Igual eu já mostrei E a gente está trocando Entendeu E vamos colocar no lugar Entendeu Meu povo lindo Abençoado Um forte abraço A todos Bom dia Que Deus abençoe Obrigado por vocês Estarem Sempre assistindo O nosso trabalho Que não é fácil E assim nós vamos Continuando Com a nossa batalha Agradecendo a todos Um bom dia Obrigado a cada um De vocês Está certo Gratidão mesmo Que Deus abençoe Obrigado meu povo Fica com Deus E até o próximo vídeo Com fé em Deus Tamo juntos Tchau 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 Tchau